Rafael, justamente nessa questão aí que eu queria tocar aí com você, né, esses efeitos aí desse teto aí do ICMS, né, fica, de certa maneira aí, uma bucha aí para o próximo governo, independente de quem seja, né? É, o ICMS é uma outra questão, o ICMS é relativo aos governadores estaduais. Eu acho, se você me permite falar sobre isso, acho difícil nós retomarmos o ICMS como ele era. Isso é, o ICMS sobre combustíveis não ser mais considerados, combustíveis não serem mais considerados produtos essenciais. Aliás, eu acho que essa medida viria um dia ou outro, porque energia elétrica, que agora é produto essencial pela nova lei complementar, combustíveis e gás de cozinha, acho que invariavelmente um dia vão chegar, enfim, de hoje, daqui para 10 anos, eles iriam chegar como produtos essenciais. Acho que essa questão não volta mais atrás, tá? Eu acho difícil, é, o mesmo, um governo absolutamente oposição rever essa situação. É mais fácil passar uma reforma tributária do que rever essa questão. Outra discussão é o TED de gastos. O TED de gastos, é, eu lembro a todos vocês, isso eu só converso porque os investidores me pedem muito sobre o TED de gastos, e o TED de gastos, ele está em crise desde que entrou, desde que o governo Temer o colocou naquele draft feito por Henrique Meirelles, porque ele tinha o tempo de terminar em 2026, mas em 2026 a revisão dele. E nós notamos que o Congresso é meio amarrado, assim, com o TED de gastos. Então, neste governo, nós tivemos três mudanças significativas do TED de gastos, e o que eu posso adiantar é que todas as conversas que a gente tem com equipes econômicas, seja do Lula ou do Bolsonaro, todos eles dizem que é difícil conter o ímpeto do Congresso para, não é acabar com o TED de gastos, não é acabar com uma âncora fiscal, esse não é o ponto, o ponto é outro. É reformular, como já foi reformulado várias vezes, aquilo que entra e o que não entra no TED de gastos. Acho que essa é a palavra-chave para os investidores que estão pensando a partir de 2023. Obrigado.